As coisas que estão... Tem muita coisa coisada. Bem-vindos, sejam todos os meus irmãos aí do Facebook. Bem-vindos, sejam todos os meus irmãos no YouTube. Deixa eu dizer esses irmãos aí legalistas que caem de paraquedas. Meus amados, não chora não quando eu tirar a dedela. Chora não, filho. Faz coenhem não. Fica quietinho. Deixa eu bater devagarzinho no bumbum. Fica quietinho. Chora não. Vocês já berraram muito, já enganaram muito, já botaram muito medo no povo. Aí quando você vê a revelação da graça de Deus bater em vocês, vocês ficam aí coenhem. Coenhem. Não vou botar a dedela de volta não, filho. Chora não. Bom, o tema da nossa mensagem é o rico no inferno. E Lázaro no seio de Abraão. É conhecido como a parábola do rico e do Lázaro. Vamos ver. No livro histórico, máscaras. Quando nós entramos no território da lei, nós usamos máscara. Porque andar por aqui é fardo. É penoso. Olha o que diz Lucas. E esta parábola só Lucas escreveu. Olha o que diz Lucas. Capítulo 16. Eu vou ler no versículo 22 até o 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno. E estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então, clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refreste a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Porque tu concede a nós meros mortais na carne. A fazer o uso de uma porção da tua santa e poderosa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta manhã, empurra mais um pouco essa espada. Para que nós possamos sair daqui alimentados, instruídos e crescendo na graça e no conhecimento. Para isso, eu te peço que tu me uses. Porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, pelo YouTube, digam... Amém. Esta passagem que nós lemos, é usada pelo sistema religioso. E o sistema religioso quer colocar medo. A igreja evangélica se alimenta do medo. Se não tiver medo, a igreja evangélica não sobrevive. Haja visto que grande parte das pessoas que não vivem o evangelho de Cristo, estão dentro das igrejas com medo de quê? Do diabo e do inferno. E um homem me disse assim... É, mas o senhor já tirou o diabo. O senhor agora tira o inferno. As pessoas vão se reunir para fazer o quê? O que sempre deveria, exaltar a Cristo. Se eu vou a um lugar com medo do diabo. Não, se eu não for, eu posso ir para o inferno. Alô, fi, fia. Não adianta correr. Todos vocês vão para o inferno. Pode se esquivar dali, pode se esquivar, pode fazer uma ginástica. Pode tomar um ômega 3. Pode comer só salada. Todos vocês vão morrer. Todos vocês vão para a sepultura. Inferno quer dizer sepultura. Alô, professores da escola dominical. Ei, alô. É que eles estão longe demais, eu não consegui o ver. Ah, sei. Alô, bacharel e doutores da igreja. Ensina o povo que cheou. Quer dizer sepultura. É, mas se então não existe o inferno como lugar espiritual, para onde vai então quem morre sem Deus? Aguarde as próximas aulas. Vamos chegar lá. Antes de contar esta história, que alguns chamam de parábola, e como tem nome próprio, Jesus está contando uma história. Antes de contar esta história, Jesus também contou a parábola do administrador infiel. Então, se levarmos esta história de forma literal ao pé da letra, vamos ter que levar a outra também. Vamos ler um trecho da outra. Lucas 16, 8 ao 13. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quem é que está contando isto aqui? Jesus. Então, Jesus está contando esta parábola aqui, que o Senhor daquele homem, elogiou o homem por um homem ser infiel. Se eu pegar tudo ao pé da letra, então roubar é motivo de elogio. Versículo 9. E eu vos recomendo. Jesus agora. O administrador elogiou o homem por ter se portado atiladamente. Jesus volta para ele e diz, e eu vos recomendo. Então, vamos ver a recomendação de Jesus nos dias da sua carne para os ouvintes dele lá, que ele não está falando comigo nem com você. Aprenda isto. Tem um público-alvo disso aqui. Já vou te mostrar. E eu vos recomendo. Recomenda a quem? Já vou te mostrar. E eu vos recomendo. Dois pontos. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Olha o que Jesus está recomendando. Então, antes de estar aqui no território com Cristo, eu assaltei um banco. Eu devo pegar todo esse dinheiro roubado e fazer amigos, porque essa riqueza é de origem iníqua. Então, eu devo pegar todo esse dinheiro e fazer um monte de amizade. Em outras línguas atuais, eu devo comprar amizades. Quem é que está mandando fazer isso? Jesus. Vamos pegar isso ao pé da letra? É porque se pegar a parábola, a história lá de Lázaro, isso aqui também tem que ser aplicado. Correto ou não correto? Está no mesmo capítulo. Está dentro do mesmo contexto. Eles falam tanto de hermenêutica. Eles falam tanto de... Exé o quê? Exézéz. Eregéz. Então, a Eregéz tem que avaliar também um contexto. Porque ele está contando uma história, conta essa. Aliás, contou várias, né? Mas essa está no mesmo ritmo das outras. Eu vos recomendo das riquezas de origem níquo a fazer amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, quando acabar as riquezas roubadas que eu roubei, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Para parar. Mas isso faz sentido? Então, quer dizer que eu vou comprar amizades para que eu entre no mesmo local que as pessoas foram lá nos tabernáculos eternos. Então, a salvação, neste caso aqui, foi uma negociata. É verdade. E aí, vamos aplicar isto? Quem é que está falando isso? Não é o mesmo que contou a história do Lázaro e do Rico? É. Então, se o sistema diz que o inferno existe porque Jesus contou aquela história lá, existe também um céu negociado com riquezas ilícitas. E o senhor aprende isto como? Coisando. Vou trabalhando, virando o meu concreto, embolsando a minha parede, e o Espírito Santo vai dizendo, Geraldo, eles não sabem de nada, eles querem colocar medo na igreja, eles querem o povo sob o domínio dele, eu vim libertar o homem, eu vim tirar o jugo, eu vim tirar o fardo, eu vim para que eles tenham vida e vida com abundância. Prega texto e contexto e acaba com esses ladrões. Dez. Dez. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Onze. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Doze. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Treze. Ninguém pode servir a dois senhores. Segure, você está entendendo? Que Jesus está tratando com alguém acerca de dinheiro, de riqueza, de avareza. Você começa a perceber isso, que o diálogo aqui com alguém, e eu vou te mostrar quem é, está gerando em cima de dinheiro, de infidelidade, de riqueza. O homem lá era um administrador muito rico. Você consegue entender que o diálogo de Jesus com alguém está relacionado a isso? Pelo texto? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Quatorze. Quem? Quem? Mente de Cristo ativada aí. Quem está ouvindo ambas as parábolas? Os fariseus. Quem é fariseu aqui, diga oi. Os fariseus. Eram ricos. Avarentos. Donos. Achavam-se donos do favor divino. Ferrenhos seguidores da lei de Moisés. Dizimavam. Jejuavam. E a sua oração era de si para si mesmo. É este grupo de pessoa. Que Jesus usa. A parábola do administrador infiel. E a história do rico e do Lázaro. Para dar uma lição de moral neles. Que a riqueza do homem. Não constitui no bem que ele possui. Jesus. Está dando uma aula. Nos fariseus. Que eram. Avarentos. Diz que ouviam tudo isso. E ridicularizavam a Cristo. Então Jesus está ali. Pregando essas histórias. A do administrador infiel. E a do Lázaro. Para a igreja. Não. Está pregando para os. Para os fariseus. E o versículo de número 15. Tem o 15? Tem o 15. Mas. Jesus lhes disse. Vós sois os que vos justificais. A vós mesmo. Diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens. É abominável diante de Deus. Então Paulo está quebrando. Jesus está sentado. Contando essas parábolas. Para os fariseus. Que eram avarentos. Repito. Não querendo ser prolixo. Eram donos. Se achavam. Donos. Do favor divino. Primeiro. Antes de entrarmos. Lá agora. Na história. Do rico e do Lázaro. Eu quero agradecer. Ao rabino Simon. Com nome de estranho. Muito obrigado. Pelas suas orientações. Pelo seu carinho e cuidado. Com a minha vida. É importante lembrar. Que uma parábola. Tem como caráter. Na sua narrativa. A transmitir uma lição moral. E nunca uma doutrina. De regra. De conduta e fé. É verdade. Se você pega uma parábola. Ou uma história. E aplica isto. Como doutrina. Na tua vida. Você está fora. Do que se chama. Evangelho de Cristo. A parábola. Ela tem a intenção. De um ensino moral. Não é uma doutrina. Doutrina. São as epístolas de Paulo. Para a igreja do Cristo ressuscitado. Então tem muita gente. Pegando. A história do rico e do Lázaro. E criando uma doutrina. De sentença para o inferno. Ué. Se não tem o inferno. Como é que Lázaro estava. O rico. Estava lá no inferno. Hein. 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 Está fazendo disso uma doutrina. A pessoa não dá dízimo. Você usa o rico no inferno. A pessoa dá dízimo. Você usa ela com o Lázaro. É uma história. Então. Para dar essa lição. Em seus ouvintes. Em seus opositores. E na maioria. Fariseus. E saduceus. Jesus usava. A escritura da sua época. Atenção total. Jesus não usava esta Bíblia. Esta Bíblia. É uma adaptação de Constantino e de Roma. Esta não é a Bíblia que Jesus usava. Quem usa esta Bíblia é o crente. Os da graça também. Usam apenas para desconstruir o que foi implantado em nós. Porque o povo da graça de Deus. A Bíblia. Está na mente. E escrita no. Da onde ninguém vai adulterar. Jesus nos dias de sua. Ah. Deixa eu aguçar um pouco os meus irmãos. Jesus nos dias que estava lá com os fariseus. Os fariseus não chamavam de Jesus. O seu nome era. Iaushua. Ou alguns chamam de. Iéshua. Outros chamam de. Iaxua. Este era o nome. Jesus não usava esta Bíblia. Ele não tinha isto. Isto aqui. É uma deturpação de Roma. Adulterada. Para que Constantino prevalecesse como o primeiro Papa. E conseguiu. Porque a igreja não anda segundo o Evangelho. Anda segundo isto aqui. É verdade. E isto. Foi criado. Para aprisionar. As adulterações aqui. São grandiosas. Mas como está aqui o povo é guiado por isso. Eu tenho que hoje na minha geração. Fazer como Paulo. Me fazendo dos da lei. Para libertar os da lei. Me fazendo como. Como sábio. Para libertar os sábios. Até as pessoas entenderem. Que hoje. Nós somos a carta escrita de Cristo. Amém. Então se Jesus não usava esta. Jesus usava qual? Jesus usava. As escrituras da sua época. Que é conhecida como. A Bíblia. Ortodoxa. No confronto. Do seu dia a dia. Com os fariseus. Jesus. Constantemente. Usava. A Bíblia. Ortodoxa. A Bíblia. Que os judeus usam. Ele usou. Quando falou. Que o espírito imundo. Sai da vida do homem. Ele usou o livro de Tobias. Azazel. Que era um bode. Que era sacrificado. E ia ao deserto. Levando. Segundo a tradição. E costume judaico. Os espíritos. Dos enfermos. Aquele. Aquele bode. Azazel. Era sacrificado. Morria. Até cair do abismo. Então ele usava. O livro de Tobias. Para dizer. O espírito imundo. Quando sai do homem. Anda por lugares áridos. Era que Azazel. O bode preto. Andava pelos desertos. No endemoniado. Gadareno. Jesus usou. O primeiro livro. De Macabeus. Quando. Antioco. Epifânio. Entrou no templo. Lá em Jerusalém. E sacrificou. Porcos. Trazendo. Abominação. Para os judeus. Mas a igreja. Nunca me ensinou isso. Foi preciso. Um burro. Da quarta série. Ter que ensinar. A história dos judeus. Para eles. Então. O que é. Que está. Acontecendo. No livro. Aqui. Na passagem. De Henrique Lázaro. Jesus. Está usando. O quarto livro. Dos Macabeus. Aonde. O autor. Acreditava. Na imortalidade. Da alma. E do corpo. E segundo. Uma lenda judaica. Os fariseus. Em especial. Achavam. Que quando morresse. Abraão. Estaria esperando. Eles. Lá no céu. E como é. Que os crentes. Engolem isto. Então. Abraão. Está vivo. Lá no céu. Me aguardando. É isso. Como é. Que você. Quer seguir. A parábola. Do rico. Lázaro. Para justificar. O inferno. Isso. Era uma lenda. Que. O quarto livro. De Macabeus. Se quiser. Depois. Pesquisa. No. Wikipédia. Acreditava-se. O autor. Que quando. Uma pessoa. Morria. Ele. Então. Ele. Acreditava. Que ficava. Imortal. Lá. No céu. O corpo dele. Assim. Do jeito. Que está aqui. A alma. Tanto. No inferno. No céu. Na sepultura. Quanto. No céu. E quem. É. Que recebia. O corpo. Da pessoa. Que morria. No céu. Segundo. Quarto livro. De Macabeus. Da bíblia ortodoxa. Abraão. Dá-se o nome. Entre os judeus. Obrigado. Rabino. Dá-se o nome. De. Seio. De Abraão. Jesus. Está usando. Uma tradição. Dos fariseus. Porque os saduceus. Não acreditam. Em ressurreição. Nem na imortalidade. Da alma. Mas os fariseus. Sim. Então Jesus está usando uma tradução deles. Para dar uma lição de moral. Neles. Jesus era expert. Em fazer isto. Paulo. Era expert. Em fazer isso. Eu estou sendo expert. Em fazer isso. Usando o que o sistema acredita. Para desacreditá-los. Do que eles acreditam. Não é uma veracidade. Da parte de Deus. Ora. Se tomarmos. Essa história. Do Rick e do Lázaro. De forma literal. Teríamos. Sérios. Problemas. Com as demais. Passagens bíblicas. Primeiro. Teríamos. Que admitir. Que o céu. E o inferno. É próximo. A ponto. De os seus habitantes. Se falarem. Ou se verem. Que diz. Lucas. 16. 23. No inferno. Vamos supor. Que aqui. É um local. De chamas. Já te disse. Que isto. É uma lenda. Uma tradição judaica. Do quarto livro. De Macabeus. Jesus está usando. Essa mesma história. Para dar uma lição. De moral neles. Vamos supor. Que isto aqui. É literal. É uma verdade. Que a igreja. Hoje vive. Vamos lá. No inferno. Estando em tormento. Levantou os olhos. Pode parar. Então. A igreja acredita. Segundo esta passagem. Que alguém vai para o inferno. Ele tem. Olhos. E a terra não comeu. Não. Segundo a igreja. Baseado nisso aqui. O cara morreu. E quando foi para o inferno. Ele foi com o olho dele. Marrom azul. Azul. Caneta. Azul. Caneta. Caneta azul. Se esta passagem for literal. Teremos que admitir. Que uma pessoa. Quando ela vai para o inferno. Ela vai com seus olhos. Alô. E do inferno. É capaz de ver o céu. Olha lá. E viu ao longe. Abraão e Lázaro. No seu seio. Então. Segundo a tradição evangélica. Isto é uma verdade. E sendo uma verdade. Uma pessoa no inferno. Pode ver Abraão. Ou quem está lá. Correto ou não correto? Uia. O que é que é isso aí? Como ficaria a situação de uma mãe. Que foi salva. E o filho foi para o inferno. E a mãe. Vendo o seu filho queimar no inferno. O céu não seria um local de gozo. Por que tem essa possibilidade aqui. De ver o sofrimento. Um do outro. Correto ou não? Correto? É verdade. E o senhor consegue essa clareza como? Deixa eu explicar. Como eu não vivo do teu bolso. Como eu tenho o meu trabalho. Como eu sou um homem. Que sempre procurei fazer as minhas coisas honestas. Eu rasgo o verbo. Porque isto é uma verdade. É verdade. Não, vamos. Isto é uma verdade. É uma verdade. Eu estou frito. Porque Titi e Amélia foi para o inferno. Que vocês dizem aí. Mas eu estou frito. Não ela. Porque eu vou ficar lá do céu. E vou falar. Bem feito. Bem feito. Me colocava para orar em cima do milho. Queima Satanás. Amado. Alô. Isso é possível acontecer isso, gente? Deus iria preparar um local desse, gente? Oh, gente linda. Por favor, gente. Você acha mesmo que Deus iria fazer um local próximo um do outro? Onde o filho daquela mulher foi cravado de bala. Levou um tiro nos olhos. E está lá no inferno assim. Mamãe. Você não está vendo que isto aqui tem um outro caráter que eu vou te mostrar daqui a pouco? Jesus está usando uma lenda, uma cultura, que os fariseus, é os fariseus que estão ouvindo isto. Eles que acreditavam nisto. Acreditavam na imortalidade da alma e do corpo e não do espírito. Então, nós teríamos sério problema com isso. Porque olha o que diz no versículo 24. Então, clamando disse, pai Abraão. Tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Parou de novo? Que brincadeira é essa? Então, Lázaro está vivo lá no céu? Bebendo água e de coco. É porque no céu não vai beber água da sedai, né? Com cloriforme, né? Eu não acredito, né? Se é rio de águas limpas, meu irmão. No mínimo, água de coco. Não, mas como é que eu fui acreditar nisto de uma forma tão banal? Amado, quando você morre, esta carne vai ao túmulo. Acabou. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça em vida, que depois que eu morrer nunca mais, você vai ver esse negão. Não, meu irmão. Já era. Traz pudim, traz bananada, traz maria mole, traz quissuco. Aproveita. Me deixa um tocinho. As pessoas pensam que vai me encontrar lá no céu e vai dizer, Geraldo, molhe a ponta do dedo aí na água de coco. Meu amado, é possível isto? É possível? É possível Lázaro, depois de morto, molhar o dedo na ponta? Olha, olha, olha. Espera aí que eu vou molhar o dedo aqui. E vou aí, e vou aí, e vou aí, e vou aí. Ai, ai, está queimando aqui. Isso é uma história, gente. Uma lenda. Se isso pode ser real. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. E me refresca com a língua. Parou de novo. E o cara está no inferno com o olho com língua. A vida carnal continuou, então. Tanto no inferno, tanto quem estava no céu. Consegue entender? Por que é tão fácil assim? Por que nunca pregaram isso? Mostra, essa passagem diz aqui. Está vendo aqui? Lázaro era dizimista, vinha para a igreja, não faltava um culto. Tocava na banda, fazia corrente, fazia campanha, limpava o sapato do pastor. Foi para o céu. E Lázaro? Lázaro era rebelde, passava na frente do pastor. Não tomava ceia. Quando morreu, foi para o inferno lá. E acabou. Mas não examina, ponto, vírgula, detalhes. Como, meu amado, que uma pessoa vai morrer e vai para o céu beber água? Se não estivesse bebendo, estava perto. Se não estivesse perto, poderia tocar. Porque Lázaro pediu para tocar. Olha, e me refresca a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Aí se pregam nesse detalhe de chama. Olha o que diz o versículo de número 25. Disse, porém, Abraão. Filho, pode parar. Abraão chamou ele de quê? Mas o filho de Abraão são os eleitos salvos. O que ele está fazendo lá? Porque é uma história. Tem um outro caráter. Porque o filho de Abraão, a descendência de Abraão, toda ela é salva. Tu te lembras, quando ele entrou lá na casa do homem e disse, Desce, Zaqueu. Porque hoje chegou a salvação na tua casa. Porque este também é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Todos estão debaixo da cobertura. Todos estão salvos. E uma vez salvo em Cristo, salvos para sempre. Glória a Deus. Ah, o senhor, quando lê, o senhor vai pegando detalhe por detalhe. Claro, o sistema criou isso aí. De inferno, de fogo, de tudo. Depois ele diz, filho, lembra-te que recebesse os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. Então, a primeira coisa a reparar nessa passagem. Se nós levarmos isso de forma literal, o homem, quando morre, ele vai com o teu corpo inteiro, com o olho, boca, sede, as suas emoções. Era nisso que os fariseus acreditavam. Na imortalidade da alma, das emoções, e na imortalidade do corpo físico. Que é o que esse homem apresenta lá. Correto ou não correto? Porque o que é a alma? As almas são as emoções. É o gosto. É a sede. É a poesia. É o desejo. E eles acreditavam o quê? Que quando ele morresse, ele ia com todos esses desejos. Ou para o céu, ou para o inferno. Além disso, acreditavam na imortalidade do corpo. Na vida após a morte. Na vida terrena. Que é isso que está tratando o relato ali. Então, se levarmos em consideração isto aqui, vamos ter que acreditar que quando eu tombar aqui, eu já apareço, ou no céu, ou no inferno, de terno e gravata, mas com a barriga cheia de cuscuz. O segundo ponto é que a vida física teria continuidade, e não a vida espiritual. Se esta passagem, se esta história é uma história real, aonde está a vida espiritual neste texto? Não, não tem. Ali tem só a vida física. Lázaro continuou vivo lá em cima. O rico continuou com sede, com fome, em tormentos, sentindo dor. Abraão está vivo lá em cima. E se Abraão está vivo, está vivo Jacó? Se Abraão está vivo lá em cima, está vivo também Isaac. Está José? Está a tribo de Nafita ali. Se está a tribo de Nafita ali, tem que ter pão para essa gente. Então, a vida continua lá. Que sentido faria isso? Estariam feridos, cortados? Estariam com o mesmo corpo? Porque ali, o rico reconhece Lázaro. Ele não está com o corpo glorificado. Ele está com o mesmo corpo terreno. Sim ou não? Sim. Ele reconhece Abraão. Abraão não está com o corpo glorificado. Ele está com o mesmo corpo. Porque ele vê Abraão. E o rico? Está deformado? Queimado? Não. Abraão reconheceu ele também. Aonde está a realidade dos fatos aqui? Então, isso, por si só, já iria criar uma controvérsia dentro do antigo pacto e dentro de todas as escrituras. Porque olha o que diz Jó 14, 10. Olha aí. O homem, porém morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Calma, Jó. Pergunta os crentes da igreja. Vão dizer que um está no inferno e o outro está no seio de Abraão. Mas olha o que disse o 11. Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca. 12. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do céu. O que o rico estava fazendo lá? Contrariando esta passagem. Dizendo que esta passagem da Bíblia não merece credibilidade, é uma mentira e que nós aqui estamos sendo guiados por isso. É verdade. Onde está a verdade dos fatos? Numa história contada por Jesus no quarto livro dos Macabeus que nem tem na igreja dos crentes ou nesta passagem bíblica? Porque aqui diz que os mortos voltam 11. Volta o 10. Volta o 9. Brincadeira, brincadeira. O homem, porém, morre. Vamos dizer o rico. O rico, porém, morre. E fica prostrado. Expira o homem. E onde está? 11. 11. Como as águas do lago se evaporam e o rio esgota e seca? 12. Assim também o homem. Igual a água que se evapora e o rio que seca. Acabou. Assim o homem se deita e não se levanta. Será, então, que Jesus está contrariando esta passagem da Bíblia? Será que isto aqui é uma mentira? E que Jesus estava dizendo que o homem morre e se levanta assim? Alguma coisa foge. A conta não fecha, então. Porque ele diz que assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Nem será despertado do seu sono. Ou o céu acabou, não existe mais. Porque eu olho daqui e vejo ele lá. Enquanto ele estiver lá, o homem não pode se levantar. E o que é que ele estava fazendo lá no céu e o outro no inferno? Então, é uma passagem real. Salmos 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, também diz isso. Olha lá. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por Tua graça. 5, pois na morte... O quê? Oi? Uh? Não, isso é heresia. Isso é Geraldo. Eu não aceito. Eu preguei a passagem do Rick e o Lázaro a vida inteira. Agora vem Geraldo mostrando essas passagens. Não, isso é heresia. Isso é do inferno. Ele é coisa ruim. Ele é pomba girosa. Isso é tamanho pomba girosa, não, meu amado. Confunde as coisas, não, meu amado, que eu vou aí, hein? Pois na morte não há recordação de Ti e no inferno, no Seol, no sepulcro, quem te louvará? Tem lembrança ou não tem? Ali diz que não. Salmos 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem aos que descem ao inferno, à região inferiores, ao Sheol, ao Hades. os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 e 5, olha aí. Para aquele que está em... Não vou botar chupeta... Ei, ei, você é legalista do YouTube? Não vou colocar chupeta de volta, não. Vou tirar a chupeta. Vou tirar a dedela. Chora, não. Deixa eu bater num bumbum de leve. Para aqueles que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Cinco, cinco, porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jace no esquecimento. É verdade. Então, se levarmos em consideração que o rico e o Lázaro estão conversando um com o outro, vendo um ou o outro, um com sede, com as suas emoções, vamos contrariar todas essas passagens da Bíblia. E o sábio diz algo interessante no versículo de número 10, coloca para mim, por favor, Miguel Lindo sem demônio. Olha aí. Também não vamos marretar o homem, né? Olha o que que disse o sábio. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vai, eles dizem que não vão, não. Eles dizem que não vão, não. Vai, vai para o além, meu irmão. todos vocês, eu vou. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. E o que que o rico estava então fazendo? Se não há nada disso, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria. O que que o rico então estava, e o que que o Lázaro estava lá? Então, se levarmos em consideração que Abraão está vivo, Lázaro está vivo no céu, e o rico vivo também no inferno, chamado pelos crentes, todas essas passagens tem que entregar a Sandra de Sá para ela fazer, sabe o quê? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E joga fora no lixo. e joga fora no lixo. Eles brincaram muito tempo, eu comigo? E o medo que eu tinha de ir para o inferno, ver Titia Amélia e falar, Titia Amélia, há quanto tempo a gente não se vê. Mas a verdade, acredite, eu gosto muito de você. molha a ponta do dedo na árvore e me refresca. Quando eu descobri, eu disse, ufa! Não existe isso, meu amado. Olha o que Jesus disse em João 3, versículo 12 e 13, olha aí, olha aí. se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crerei se vos falar das celestiais? 13, ora, Abraão e Lázaro subiu ao céu. Como não, gente? Vocês leram aí que eles estavam lá no céu? Leram ou não leram? Leram. Mas agora sabe que aquilo era uma lenda judaica, uma tradição dos fariseus em que o quarto livro de Macabeus, o seu autor, acreditava que não é uma realidade, acreditava que o homem tinha a imortalidade da alma e do corpo. Mas a verdade é que o dono da igreja e as demais escrituras atestam que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Esse sim governa o céu, a terra, as nossas vidas e a tua vida. Ninguém quer dizer a quem? Subiu ou não subiu? Só uma que acredita também na imortalidade. meu irmão, não, só uma meu irmão, meu amado, meu amado, se ninguém subiu ao céu, Jesus estava usando a Bíblia ortodoxa naquilo que eles acreditavam para dar uma lição de moral neles, para dizer que o reino dos céus não se conquista com dinheiro, tanto é que Jesus usa a figura do rico numa metáfora ou numa analogia para os fariseus, dá nome a Abraão que eles acreditavam que Abraão recebia ele, como os católicos acreditam que São Pedro está arrumando a casa quando chove? E usando a figura do Lázaro, um ser desprezível, mendigo, para mostrar a eles que a riqueza de um homem não constitui no bem que possui, porque eles se achavam muito ricos, dono da riqueza divina, e Jesus usa essa história contada no quarto livro de Macabeus para mostrar a eles que riqueza não compra lugar no céu, esse é o caráter da parábola, a história contada por Jesus estava exortando a eles, admoestando, Jesus sempre foi contra a teologia da prosperidade, Jesus sempre foi contra ao vil metal, ele disse ao jovem rico, vende tudo que tu tens e dê os pobres, ele dizia nas suas mensagens, reparto teu pão com faminto, você recebeu de graça, dê de graça, as suas mensagens terrenas, era contra a avareza, era o apego ao vil metal, ele dizia, vocês receberam de graça, dão de graça, não ajudem tesouro na terra, era esta uma das maiores mensagens do Jesus histórico, e agora, ele está usando essa tradição, esta lenda judaica, para dar um tapa de pelica na cara daqueles homens que eram avarentos, é verdade, em Lucas capítulo 12 versículo 13, olha o que que diz aí, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que comparta comigo a herança, de novo assunto do dinheiro, versículo 14, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? 15, então, lhes recomendou, tem de cuidar e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e os fariseus acreditavam nisto, quando eles subiam para orar, eles diziam, eu não sou como os demais homens roubadores, injustos, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço jejum duas, três vezes por semana, eles se achavam o máximo do favor divino, e a mensagem de Jesus de Nazaré, como os judeus os chamavam Yalchua, era contra isto, ele disse, porque a vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui, dezesseis, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico, ele sempre usava esta expressão, homem rico, o administrador, dono de um campo, porque era assim que os fariseus se sentiam, amado, a teologia da prosperidade é um câncer no meio evangélico, vale quanto tem, e algum deles começaram aí pregando contra, depois subiu para a cabeça, depois subiu para as nuvens, ficaram desmiolados, e hoje não tem ensino do evangelho, é tomar lá, dá cá, traga o teu tudo, dê o seu tudo, se Deus quisesse alguma coisa sua, você não tem nada para dar a Deus, tudo que você tem é dele, o que você tem para dar a Deus, se você é propriedade dele, ele te comprou, você é propriedade, você sabia disso, você sabia que a tua casa, o teu óculos, você sabia que o teu cabelo, você sabia que os teus lindos lábios, tudo é dele, meu amado, tudo, você foi comprado, tudo, você foi comprado, é exclusiva de Deus, e lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, 17, e arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, 18, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo, eu vou ler, meu amado, estou na unção, vai me pegar não, não, reconstruí-los, oh glória, é pra glorificar de pé, igreja, eu sou letro, mas eu falo, meu amado, reconstruí-los maiores, e aí, recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens, 19, então, tirei a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, e regala-te, 20, mas Deus lhe disse, louco, a vida de um homem, não consiste no bem, que ele possui, o favor divino, não se adquire com dinheiro, com envelope cheio, com dízimo lotado, com carro zero lá fora, com os melhores ternos, o favor divino, a graça de Cristo, foi dada, aos eleitos, desteante, da fundação do mundo, e quem recebeu essa graça, dá palma da mão do pai, ninguém os arrebata, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, e está aí um bando, de pregadores, pregadores, ensinando o povo, a ter conquista de Deus, se der, se fazer, ensinando o povo, a heresia, da barganha espiritual, Deus é dono de tudo, ele disse a Moisés, e Paulo ensinou isso, a igreja de Roma, eu terei misericórdia, de quem eu tiver misericórdia, Deus dá quem ele quer, ele tira de quem ele quiser, ele é o rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é soberano, ele é Deus sobre tudo, só ele é rei, só ele é rei, só ele é rei, diga glória a Deus, mas Deus lhe disse, louco, esta noite, lhe pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será, morre e fica tudo aí, defende a tua posição na empresa, morre, ou tu ocupa o teu lugar, e você vai embora, defende o teu status social, morre, vem outro, e ocupa o teu lugar, e você vai embora, defende isso, defende aquilo, defende os teus bens, o filho, vende a troco de banana, fica uma briga entre família, e você vai embora, louco, avarento, pensas que as coisas de Deus, se conquista, com benefício, financeiro, uma igreja evangélica, presa a mamão, avarentos, sanguessugas, ladrões, raça de víbora, o profeta os chamou, de cães, gulosos, isso era a mensagem do rico e do Lázaro, para aquele povo que se achava dono, da riqueza divina, e segundo o que eles acreditavam, Jesus está dizendo, vocês acreditam na imortalidade, pensam que são dono do favor divino, este homem rico, perdeu tudo, tinha tudo, e pereceu, não é que aquilo era real, era para ensinar, aquele povo, dos fariseus, avarentos, que a riqueza de um homem, não consiste, no bem, que ele possui, você pode não ter nada, mas você possui tudo, porque ele escolheu você, para viver, a vida, eterna, Láuco, esta noite, pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será, 21, 21, assim, 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 assim é, o que entesoura, para si mesmo, e não é rico, para com Deus, aonde estamos, ricos, para com Deus, aqui, diga a glória a Deus, esta era a lição, esta era o tapa, na cara de belica, esta era o chega para lá, esta é, não vem para cima de mim, usando o que eles acreditavam, para dar uma lição, de moral neles, esta também, era esta também, a mensagem de Paulo, 1ª de Timóteo 6, 17 ao 19, olha lá, exorta, aos ricos, do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança, na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona, ricamente, para o nosso, que tapa na cara, sabe o que a igreja, apresenta como bênção, quanto mais você tem, é porque mais Deus, te abençoou, está morando, numa casa, que tem gotera, devorador, está na tua vida, está em desobediência, com Deus, Deus está soltando a mão, está passando uma prova, Jesus mostrou, na tradição judaica, que não é assim, para com Deus, você pode não ter nada, nesta terra, mas diante de Deus, você tem tudo, e continua tendo o nome, você pode ter a maior riqueza, diante de Deus, viverá em tormento, e continuará, sendo apenas, um rico, na parábola, na parábola, o homem, depois de morto, continuou, ser apenas um rico, mas Lázaro, depois de morto, na parábola, continuou, para Deus, sendo Lázaro, o amado, não mudou, mudou o status, mudou a aquisição, mas diante de Deus, ele sempre foi o mesmo, de eternidade, e será, a eternidade, porque ele te escolheu, desde diante, da fundação do mundo, e te conhece, por inteiro, exortos, ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, na instabilidade da riqueza, e é por isso, que tem muito crente desesperado, que para eles ter dinheiro, é sinal de bênção de Deus, e é por isso, que os lobos, tem se alimentado, disto, venha para a campanha de Gideão, venha para a sombra do Altíssimo, a pessoa, opa, a sombra do Altíssimo, né cara, porra, é comigo mesmo, meu irmão, aí quando chega lá, o cara bota um refletor aqui, sobre mim, e a minha sombra, o Altíssimo Geraldo, sobre a vida das pessoas, a mensagem do profeta verdadeiro, é esta, era o que Jesus, estava fazendo com os fariseus, era o que Paulo, estava fazendo nos seus dias, e é o que nós vamos fazer, nos nossos dias, Deus não aceita barganha, Deus não aceita negociata, o Evangelho, não aceita negociata, esse Evangelho é, inegociável, ele é a boca de Deus, para nossas vidas, acabou não, olha lá o 18, olha lá, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos a dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim, de se apoderarem, da verdadeira, vida, e a verdadeira vida, não consiste no bem, que o homem possui, a verdadeira vida, é ter Cristo, em nós, como a esperança, da glória, e saber, que quando este corpo, descer ao púmulo, o teu espírito, se apresentará, num corpo, incorruptível, e estará, para sempre, com Cristo, vivendo, a verdadeira vida, que está, em Cristo, Jesus, Jesus, vê que diferença, que acumulem, para si mesmo, tesouros, sólido fundamento, para o futuro, a fim, de se apoderarem, da verdadeira vida, primeira de Coríntios, 15 e 19, eu vou terminando, com essa, e mais uma passagem, olha aí, não, hoje é cozido, meu irmão, está aí, o negócio foi tenso, ontem, lá em Coelho Neto, meu irmão, se a nossa, esperança em Cristo, se limita, apenas, a esta vida, a conquista terrena, a bens materiais, a troca de favores, a barganha, com Deus, ao me dar, me dar, ao tomar, da cá, a esta negociata, que se faz, em nome de Deus, dentro desses templos, disse Paulo, digo eu, como embaixador de Cristo, somos, os mais, infelizes, de todos os homens, mas a nossa esperança, não está, nas conquistas, materiais, não está, naquilo que eu possuo, não está, naquilo que eu tenho, está naquilo, está naquele, que me conquistou, para viver, a verdadeira vida, em Cristo Jesus, e eu termino, estou suando aqui, igual um bacon, meu irmão, e eu termino, com uma passagem, de Lucas, na verdade, vou terminar, com Romanos, mas eu quero ler, Lucas capítulo 20, versículo 27, olha que coisa, maravilhosa, de se ouvir, chegando a alguns, dos saduceus, bateu nos fariseus, e agora, ele vai bater, nos saduceus, saduceus, são diferentes, eles não acreditavam, que haveria, ressurreição, morreu, acabou, eleito, tua vida é aqui, não tem esperança, de vida eterna, e Paulo disse, então, que esses homens, eram, os mais infelizes, de todos os homens, a sua esperança, se limitava, as coisas desta vida, então, comamos e bebamos, que amanhã, morreremos, vamos enganar, vamos trapacear, vamos chamar o povo, para fazer uma fogueira, vamos chamar o povo, para dar tudo que tem, porquê? Porque a esperança é aqui, o filho de Deus, sabe, que ele, retornará para casa, 28, perguntaram-lhe, mestre, para aí, olha que hipocrisia, mestre de quem, se eles não acreditavam, no dono, da ressurreição, você sabe, que às vezes, alguém me chama no WhatsApp, e diz assim, embaixador de Cristo, embaixador de Cristo, de quem, se vocês não fazem parte, da embaixada, o negócio de vocês, é negociar com Cristo, eu não sou embaixador, de vocês, eu não ministro, na embaixada, de vocês, uma embaixada, cuida dos interesses, da sua pátria, da pátria celestial, o interesse de vocês, é financeiro, vocês só pensam, nas coisas terrenas, esses homens, e essas mulheres aqui, são embaixadores, e embaixatriz de Cristo, porque cuida, dos interesses de Cristo, e não das coisas terrenas, é verdade, mestre, mestre de quem, então, vinha, com outros interesses, que não, aprender com Cristo, e eles disseram, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou, escrito, que se morreu o irmão, de alguém, sendo aquele casado, e não deixando os filhos, seu irmão, deve casar com a viúva, e suscitar descendência, ao falecido, é a lei do, que os crentes cumprem, mas eles não cumprem o dízimo, é verdade, eles não cumprem a Páscoa, é verdade, mas não foi Moisés, o mesmo que deu o dízimo, e deu a Páscoa, e está dando isso aqui, e os crentes não cumprem, não, porque a cunhada é feia, é, é verdade, a cunhada não pode, é quando a cunhada é bonita, meu irmão, eles caem para dentro, e suricanta na manáia, e monta na vassoura e anda, chega a esposa, eles falam, Rita, passa lá para trás, 29, ora, havia sete irmãos, o primeiro casou, e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro, também desposaram a viúva, olha como era a lei de Moisés, ah, meu irmão, eu ia falhar com isso aí, que minha cunhada é feia para danar, ia dar ruim para mim, ia ser apedrejado, 31, igualmente os sete não tiveram filhos e morreram, por fim, morreu também a mulher, esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual será deles a esposa, porque os sete é desposado, segura, vamos acreditar, que a história do rico e do Lázaro, é uma verdade, e que o homem quando morre, fica igual o Lázaro, lá em cima, com o mesmo corpo, Abraão reconhecendo ele, ele reconhecendo Abraão, nesse caso aqui, como é que ia ser? Se eu morresse primeiro, eu ia falar, a negra é minha, ninguém tasca, cheguei no céu primeiro, você entende, que tudo isto, é uma concepção, uma cultura judaica, era isto, que os fariseus acreditavam, e que não é a realidade em Cristo, era isto, que os fariseus, estavam indagando, porque eles não acreditam em ressurreição, eles estavam botando um cheque mate, querendo pegar Jesus, um cheque mate, os crentes, não vivem uma vida de concepção cristã, vivem uma vida de concepção e costumes judaicos, então tem que usar que pá, tem que ter lei do liberato, tem que comer a Páscoa, porque nem Páscoa eles comem, eles comem pão com o que suco, entende, que o que está aí fora, é uma réplica, muito mal feita do templo, da lei, eles não vivem a vida cristã, eles vivem costumes judaicos, e perguntaram, esta mulher pôs no dia da ressurreição, qual deles será a esposa? cara, mas se isso fosse uma verdade, eu queria ver como é que ia ser, cara, e uma mulher e seus sete maridos, no céu, passou aí um filme, 34, ah não, volta lá, sem contar aqueles caras, que já tiveram vários amantes, e as mulheres se converteram, e foram salvas também, tem alguns irmãos aqui que namoram assim no zap, manda um coraçãozinho, esta mulher pôs no dia da ressurreição, de qual será a esposa, porque os sete a desposaram, 34, então lhe acrescentou Jesus, vê se o que ele vai falar, vai contrariar o que ele disse na parábola, na história do rico e o Lázaro, vamos ver, será que Jesus se confundiu, é mentiroso, falou uma coisa lá, aqui fala outra, ou será que tem mais coerência, se acreditar nisso que eu estou te explicando, vamos ver primeiro, então lhe acrescentou Jesus, os filhos deste mundo, da carne, aqui, terreno, como o rico, como o Lázaro, casam-se e se dão em casamento, deste mundo, nessa esfera terrena, 35, mas, os que são, a vida dos dignos, de alcançar a era vindoura, a vida eterna, os espíritos dos justos, aperfeiçoados, aqueles que tem, aí dentro, o selo do Espírito Santo, que se tornaram, um só com Cristo, esses, a vida não está limitada, a esta terra, diz que o espírito deles, vamos ver, mas os que são, a vida dos dignos, de alcançar a era vindoura, e a ressurreição, dentre mortos, grifa, não casam, e nem se dão em casamento, porquê, porquê, 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais ao Lázaro, com o corpo e tudo, são iguais a quem? Como é um anjo, sente sede? Não. Sente fome? Não. Tem corpo físico? Não. Um anjo é um ser espipiri, espipiri, espiri, vai dar pagode, se você não responder, espiritual, meu irmão, não. Os que são dignos, de viver a vida eterna, os eleitos, os escolhidos, os que tem o Espírito de Cristo, quando tombarem aqui, o Espírito lá em cima, não é igual Lázaro, de corpo físico, não se casam, não se dão em casamento, não morrem mais, não tem sede, não tem fome, não tem choro, não tem dor, o gozo é eterno, são como os anjos, e são filhos de Deus, porque são filhos, da ressurreição, e aonde estão alguns deles, aqui nesta manhã, diga a glória a Deus. Segundo esta palavra, Jesus então, está contrariando, o que ele disse aos fariseus, no meio daquela história, porque a história diz, que Lázaro, veio com um corpo físico, Jesus diz que não, diz que aqui, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos, da ressurreição, se eu morrer aqui, aparecer com carne lá no céu, já não é ressurreição, é reencarnação, aí deu ruim, esse é o sentido da parábola, esse é o sentido da história, a mais lá de se chama, e titio João Ferreira de Almeida, fez um favor a Constantino, a Roma, e a religião, porque Deus, jamais queimaria os seus filhos, tu te lembras, para terminar Miguel, falta dois minutos, Jeremias, hoje é cozido, meu irmão, cozido e trinques, trinques, qual o nome, a mulher com a mulher, trinques, cozido, oi, trinque, cozido e trinques, de manga, Jeremias, capítulo 7, versículo 29, Miguel, é trinques, ou é trinques ou trinques, ou é língua, ou é língua estranha, corta os teus cabelos, consagrado, ó Jerusalém, e ponte a prantear, sobre os altos de nudo, porque já o Senhor, rejeitou e desamparou, a geração, a geração objeto, do seu furor, trinta, porque os filhos de Judá, fizeram o que era mal, perante mim, diz o Senhor, fizeram o que era mal, diante de Deus, puseram os seus ídolos, abomináveis, na casa que se chama, pelo meu nome, para contaminarem, trinta e um, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem, as seus filhas, e suas filhas, o que nunca ordenei, disse Deus, e nem me passou, como passaria, pela mente de Deus, queimar um filho dele, eternamente, é, mas aí, não é o filho de Deus, também, se ele não queimaria, esses aqui, isso nunca passou, pela mente dele, como Deus, iria se alegrar, vendo alguém, que não deu o dízimo, queimando eternamente, se Deus, não recebe dízimo, Deus também, não recebe dinheiro, mas eu dei dinheiro, pensando que era Deus, para Deus, pega de volta, alô, Deus, não precisa, do meu, e do teu, dinheiro, a cooperação, é para, os irmãos, necessitados, estamos aqui, contribuindo, para aqueles, que não tem condição, e terão, não há, cofre no céu, Deus não tem, conta corrente, nem cartão, de crédito, nenhum, dinheiro, dado a nenhuma, igreja, chegou no céu, é verdade, nenhum, ficou tudo aqui embaixo, quem usufruiu, quem gastou, quem comprou carro, quem comprou apartamento, quem criou o sapão, foram eles, em nome de Deus, mas prestarão contas, porque com Deus, não se brinca, não se brinca, não se brinca, Deus, jamais, passou pela mente dele, queimar ninguém, nem mal, e nem ruim, e para onde vai, então, quem faz coisa ruim, aguarde, será, uma aula, bem próxima, e nós vamos descobrir, eu quero terminar, com a expressão de Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo de número 33, que coisa linda, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos, 34, quem pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi, o seu, conselheiro, quem é você, para dizer, quem Deus deve queimar, ou não queimar, quem é você, para dizer, quem vai para o inferno, e quem vai ser salvo, quem é você, para dizer, que quem rouba, e quem não rouba, os homens, estão mais preocupados, em mostrar, o que eles pensam de Deus, em revelar, o que Deus pensa, dos homens, e ele disse ao profeta, eu é que sei, que pensamentos, eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos, de paz, e não de mal, para vos dar, o fim, que vocês, desejam, se prepare, porque este é um conhecimento, maravilhoso, Paulo disse, profundidade, isto tira o medo, isto tira o pânico, isto tira o que a religião, colocou aí, como verdades absolutas, mas que na verdade, eram conceitos judaicos, que eles jamais, se interessaram, em nos mostrar, e nos aprisionaram, com culpa, medo, e pânico, quando não pegava no pânico, pegava no medo, quando não pegava no medo, pegava na culpa, e ainda tinha, a ganância, mas tudo isso, foi removido, pela pregação, do evangelho de Cristo, hoje, debaixo da cobertura de Cristo, e vivendo o evangelho da graça, podemos afirmar, que a sua graça, nos basta, e que nós estamos, seguros, tranquilos, e sem, temor, do mal, quem recebe, diga a glória a Deus, diga, ah papai, diga a glória a Deus, vamos, vamos ficar de pé, Obrigado.